Na caridade, de quem me detesta A tua piscina está cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para, não Eu vejo o futuro, eu vejo o passado Eu vejo o seu de grandes novidades O tempo não para, não Não para, não Não para Eu não tenho nada pra me comemorar Às vezes os meus dias são de par em par Procurando a bolha do pai do tempo Nas noites de frio, melhor de nascer Mas de calor se escolhe a batalha morrer E assim nos chamam os brasileiros Te chamam de ladrão, de bicho, é maconheiro Transformam o país inteiro no poder e assim Assim se ganha mais dinheiro A tua piscina está cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para, não O tempo não para, não Eu vejo o futuro, eu vejo o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para, não Não para, não Eu vejo que eu vou passar Não para, não Eu vejo que eu Luke